No River, olha só, Paulinho Kobayashi hoje vai fazer sua estreia contra o Parnaíba no estádio Albertão. E ele fala desse momento tricolor, que é de juntar as peças e fazer estreias, se puder, no confronto de logo mais. Nós temos que contar com aqueles que estão aqui, né? Alguns reforços que nós estamos pensando em trazer, talvez não dá tempo de chegar. Aqueles que estão aqui, nós vamos estar juntando com os que jogaram. E aí, quem tiver em melhores condições, a gente vai montar a melhor equipe do River, para que a gente possa conseguir um bom resultado já diante do Parnaíba, já que nós temos o objetivo e o pensamento de chegar nas finais. Se eu não tivesse preparado para o grande desafio, eu não teria vindo para uma grande equipe que é o River. Então, nós temos que estar preparados, tentar qualificar o mais rápido possível esses atletas, os que nós estamos trazendo, que talvez contra o Autos já deve ter algumas peças a mais. E a gente vai ter pelo menos uns 10 dias para poder estar trabalhando com esses atletas. e reforçando ainda mais a equipe, com esses que aqui já estão, e tentar aí fazer bons resultados. Quem quer chegar não pode pensar no adversário, e sim no nosso time. É verdade. Quem quer chegar não tem que pensar em adversário, não. Tem que jogar bola, meu amigo. E olha só, põe a foto aí do zagueiro. Aí é o Neguete. O Neguete veio por indicação do Paulinho Cobaiacho. Bastante rodado no futebol do Brasil. Jogou no Cruzeiro. Vários times. Ele não chegou a estrear no Campeonato Piauiense, pois ele deixou o River e foi para o futebol da Jordânia. E o técnico Paulinho Cobaiacho comenta a saída do atleta. Teve uma proposta do exterior. Não tem como competir com as equipes do exterior. E na realidade agora são duas peças só. Então nós vamos tentar aí mesclar aí com os jogadores que estavam aqui. Tentar colocar um pouquinho do nosso pensamento tático, como é que nós vamos jogar. E atitude também. Acho que aquilo que eu sempre falo para eles. Quem tem que ter atitude são os jogadores. E a gente vai mostrar e tentar aplicar para eles, para que eles possam já ter uma outra atitude e um outro comportamento dentro de campo. O River agiu logo e contratou um volante que também atua de zagueiro. Vamos conferir quem é. Olha aí. Está aí o Léo Santos, volante. Ele que jogou no CSA de Alagoas e ultimamente estava no futebol de Portugal. Indicação do próprio técnico Paulinho Cobaiacho. O volante Léo Santos. Reforço do galo. E o Chaves, que é volante, vai estrear hoje pelo River. Provavelmente foi regularizado e já está à disposição do técnico Paulinho. Vamos conferir o Chaves. Eu estava no Vitória da Boxe, jogando pernambucano. Base do Paraná Clube. Tive a oportunidade de passar alguns clubes no futebol brasileiro. Feliz em poder estar tendo a oportunidade de vestir a camisa do River. É um grande clube. É um dos maiores aqui do estado do Piauí. Tive a oportunidade de jogar contra a Copa do Brasil pelo Botafogo da Paraíba. Naquele momento a gente foi feliz com a camisa do Botafogo. Conseguimos a classificação. E como eu falei, fico feliz em poder vestir essa camisa porque sei da grandeza que é o River. Eu sou do estado do Maranhão. Então a gente está adaptado já ao calor. Lógico que o calor do Piauí é um pouco mais intenso. Mas a gente já está meio que familiarizado. Pronto para jogar. Eu vim atuando já. Já feito três jogos pelo campeonato pernambucano. Lógico que ainda estamos em uma crescente. Mas como eu falei, acredito muito no trabalho do Paulinho e do Marcelo. E acredito no grupo que está sendo formado que a gente consiga dar a volta por cima. Hoje então tem River e Parnaíba. O River também pode estrear o meio atacante Gabriel Caju. Que esteve também ao lado de Paulinho e Cobaiacho, do Imperatriz e outras equipes do futebol do Brasil. Eu quero agora... Leandro, põe a foto aí desse cidadão chamado Joel Silva. Está aí. Ele ao lado de Joelson Jordani. Exatamente em nome de... Em seu nome, Joelson. Eu quero parabenizar o seu pai. Esse grande comunicador do rádio esportivo. Rádio esportivo, ele já trabalhou. Aliás, foi cronista também. Esse grande comunicador da radiofonia do Brasil. Que nesse momento acompanha, inclusive, a nossa TV Cidade Verde. Está de aniversário hoje. É um cara fenomenal, sensacional, de um coração gigante. E eu quero parabenizá-lo em seu nome. Saudações, Joel Silva. Grande abraço para você, Joel. Felicidades mil. Chuva de bênçãos na sua vida e na vida da sua esposa, minha amiga Ana Maria. Joelson. Herbert, primeiro, agradecer a você pela homenagem. Parabenizar o meu pai que está nos acompanhando, está assistindo agora, ao lado da minha mãe, inclusive. Duas pessoas que você teve a oportunidade de trabalhar ao lado dele durante vários anos. Muitos anos. Muitos anos. É bom porque aí eu posso falar que eles são pessoas maravilhosas. As pessoas não vão dizer, ah, está falando isso porque é filho. Não. Então, Herbert, está tido de testemunha. Então, eu quero agradecer a você pela homenagem, desejar ao meu pai muitos anos de vida. Os tempos não são fáceis. É o segundo aniversário do meu pai que nós vivemos em distanciamento. Isso não é simples, não é fácil, mas eu tenho absoluta certeza, pela fé que tenho em Deus, que logo, logo, rápido, 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 nós vamos de novo experimentar as mesmas coisas que vivemos antigamente. Se Deus quiser. A gente hoje, ora, não é por querer coisas novas, não. A gente está pedindo hoje é que a gente possa reviver aquilo que a gente teve até antes dessa pandemia estranha que chegou na vida da gente, mas chegou para nos ensinar o quanto as pessoas são importantes. Você ter o seu pai e a sua mãe e não poder vê-los é uma dificuldade, é um esforço, mas é uma necessidade. E a gente vai ter que passar por isso com muita resignação, com muita fé e agradecendo a Deus por tê-los aqui para um dia a gente poder abraçá-los de novo. É isso. É isso aí, Joel. Pai, um abraço, felicidades. Valeu, Joel. Feliz aniversário. Obrigado, hein, Herbert? Bom Jornal do Piauí, amigo. Um abraço, Herbert Henrique.